Todo mundo tem acompanhado aí a radicalização cada vez maior do Monark nas redes sociais. Só para vocês terem noção, por exemplo, nesse momento ele está defendendo o Alex Jones. O Monark teve o seu canal bloqueado no Brasil, mas o canal de cortes funciona normalmente. Então ele está fazendo lá as lives na plataforma da Rumble, que é onde ele está publicando os vídeos dele, fazendo as lives. Mas consegue publicar, mesmo segundo ele sendo censurado, ele consegue publicar os vídeos dele sem problema nenhum na plataforma do YouTube. Inclusive eu já denunciei também ao TSE e ao próprio YouTube esse canal de cortes, porque ele não pode publicar esse material, que vai de encontro não só contra as diretrizes da própria plataforma do YouTube, como também vai de encontro à determinação do TSE. O Monark fez um vídeo ali no Monark Talks na última semana, em um trecho na verdade do Monark Talks. Ele reage ali ao discurso do ministro Alexandre de Moraes e cita com frequência a Constituição, dizendo que o ministro está passando por cima da Constituição, que não existe isso, que não existe aquilo. Então hoje eu decidi me dar esse trabalho de assistir esse vídeo e fazer um formato que normalmente a gente não faz aqui no canal, que é o formato de react, mas nesse caso eu decidi fazer para mostrar para vocês o nível que o Monark está chegando. Eu até entrei em contato com pessoas que são próximas a ele ali, para poder alertar que o caminho que ele está seguindo vai acabar sendo preso e não é por falta de aviso. Ele está cada dia que passa ultrapassando mais um limite legal, mais um limite legal. Ele já defendeu no passado lá no Flow a questão de que ter opinião racista não é racismo. Depois defendeu a ideia de que deveria existir um partido nazista no Brasil. E voltou inclusive a defender isso mais ou menos de novo, no bate-papo recente que ele teve com o Arthur Duval, lá no podcast dele, no Monark Talks. Mas bora falar um pouco mais sobre isso aqui depois da vinheta, porque eu vou usar a própria Constituição e vou usar também o Código Penal para explicar para o Monark, que não quer entender de uma vez por todas, por que o que está acontecendo nesse momento no Brasil, inclusive nas redes sociais, é crime. E explicar para ele, inclusive, já que ele não lê a Constituição, ele cita a Constituição, mas não lê a Constituição, onde é que estariam ali as irregularidades ou ilegalidades cometidas por apoiadores do presidente Bolsonaro, estabelecidas na própria lei. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo de forma independente. E se puder colaborar com o nosso canal, além de ser membro ou apoiador, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que está passando aqui, você pode ajudar a manter esse canal de forma independente. Se não conseguir anotar o número aí, o endereço do e-mail do nosso Pix, você pode apontar o celular de vocês para esse QR Code aqui, que é o QR Code do nosso canal. E isso ajuda a manter esse canal e outros projetos que a gente tem aqui, como o projeto da Folha Democrata, que é o canal de notícias que a gente estreou no dia 2 de outubro, dia do primeiro turno da eleição. Como vocês têm acompanhado aí, o Monarque tem radicalizado cada vez mais o discurso. Ele está numa plataforma de extrema direita, que é a Rumble, que até está tentando aqui no Brasil alegar que não é de extrema direita, tentou levar o nosso amigo Ferrez lá para a plataforma, para em tese diversificar mais o espaço, mas a gente sabe que a plataforma é conhecida, em especial fora do Brasil, por acolher figuras da extrema direita. E aqui no Brasil, o Monarque é o maior expoente dessa plataforma. Inclusive, eu sei quanto o Monarque ganha nessa plataforma, não é pouca coisa, ele ganha uma quantia legal para poder estar lá, uma quantia muito legal, inclusive, para estar lá disseminando informação falsa e ajudando a fomentar o ódio nessa plataforma. E eu vi o Luíde, do canal Luíde Verso, reagindo a um vídeo do Monarque, onde ele reagia ali a um material do ministro Alexandre de Moraes, discursando lá no LIDE, que é o Brasil Conference, que estava acontecendo em Nova Iorque, um evento organizado ali pelo João Dória. Então, eu decidi pegar esse vídeo agora e trazer na lei, inclusive na Constituição que o Monarque tanto cita, o que é que são as milícias digitais e por que a conduta das pessoas que estão sendo punidas se enquadram em determinações legais e por que o próprio Monarque corre risco de ser preso. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro o vídeo e cada coisa que o Monarque for falando lá, a gente vai reagindo aqui junto e aí eu vou dar pausa nos momentos que eu achar necessário para poder explicar o que é que ele está perguntando ali, que ele faz de conta que não sabe e o que tiver respaldo na lei, eu vou mostrar o que é que a lei diz. Bora ver aqui, né, fazer esse trabalho de, enfim, de quase penitência aqui de ver o Monarque falando a abobrinha para uma audiência enorme no canal dele. Só esse vídeo aqui até agora já pegou 100 mil views no corte, tá? No canal do Monarque Talks Cortes Oficial, que eu vou denunciar, como eu já disse aqui, porque ele não pode também estar tendo esse canal vinculado na plataforma do YouTube. Mas vamos ver aqui o Monarque reagindo, o gênio Monarque reagindo a falar do ministro Alexandre de Moraes. Sabemos, é isso, começou aqui nos Estados Unidos, na extrema direita dos Estados Unidos. Pausa aí. Foi para o leste europeu. Milícia digital, eu odeio isso, cara. O que é uma milícia digital? O que é isso? Essas milícias digitais, o quê? As pessoas que não concordam com você, chamando você de tirano? Não, Monarque, vamos lá. Essas pessoas que não concordam e que chamam o ministro Alexandre de Moraes de tirano, que acham que ele está passando dos limites legais estabelecidos na lei, essas pessoas estão estabelecendo o seu direito de liberdade de expressão, de discordar, de ter opinião divergente, sem ultrapassar o limite legal. As milícias digitais são um grupo, inclusive tem até uma matéria aqui, por ironia do destino, publicada aqui no site do Lula, tá? Explicando categoricamente o que são milícias digitais e como é que elas funcionam. As milícias digitais, Monarque, são organizações ali criadas de forma deliberada por um grupo para disseminar informação falsa com o objetivo de causar pânico social, pânico moral, atacar a integridade física de uma figura pública, promover desavença e ódio entre as pessoas em troca de um capital financeiro, ou seja, é um grupo armado, a gente conhece, inclusive, esse popular grupo aí que tem mais destaque como gabinete do ódio, que em tese seria organizado pelo Carlos Bolsonaro e que comandaria ali as informações falsas, deliberada de forma organizada, como uma milícia, né, agindo fora do que determina a lei, nesse caso, porque eles não atuam na rua, eles atuam na internet, alguns agora, inclusive, estão migrando até para a rua, mas no caso das milícias digitais, eles atuam na internet, disseminando conteúdo falso de forma organizada. Inclusive, divulgando aqui, ó, vazamento ilegal de informação, como aconteceu no caso do inquérito da Polícia Federal, sobre as eleições, que foi vazado pelo deputado Felipe Barros, que teve ali disseminado a informação pelo próprio presidente M.C. Bolsonaro, e o STF está investigando em alguns inquéritos, mas o mais famoso que a gente conhece aí é o inquérito dos atos antidemocráticos, ou inquérito das fake news também, que ele está investigando organização criminosa estabelecida através das redes sociais que recebe dinheiro, Monarque, para disseminar informação falsa. Então, você pode ler o artigo que está publicado ali, ou pode ler o próprio inquérito, também que já tem parte do inquérito que você pode acessar, para você entender o que é uma milícia digital. A milícia digital são grupos que cometem crimes através das redes sociais, recebendo dinheiro ou não, mas que tem algum tipo de benefício para si ou para o trem, para que possam disseminar essas informações falsas direcionadas para alguém, ou para um grupo, tá bom? Vamos seguir aqui. Isso é uma milícia digital? Ah, e discordar da opinião, essa sim é liberdade de expressão. Ele vai entrar já no tema de liberdade de expressão, mas eu já lembro a vocês que nenhum direito é absoluto. Por que que nenhum direito é absoluto? Por exemplo, eu não posso estar em uma avenida, por exemplo, que está tendo um protesto, e atropelar os manifestantes para passar, porque eu tenho o direito de ir e vir em todo o território nacional. Eu vou até mostrar isso, inclusive, estabelecido na Constituição. Não é porque eu tenho o direito de ir e vir que eu posso atropelar pessoas, cometer crime ali de lesão corporal, ou tentativa de homicídio, dependendo de qual for a minha intenção ali, para que o meu direito de ir e vir seja cumprido. Então, aqui a gente precisa lembrar que o direito parte do individual para o coletivo, em alguns casos, e do coletivo para o individual, em outros casos. Isso é fato. Dependendo do tipo de ordenamento jurídico que você vai estar inserido, se é como LOL, se é civil LOL, você vai ter um direcionamento do indivíduo para o coletivo, ou do coletivo para o indivíduo. Beleza? Antes de seguir também, eu queria lembrar aqui para o Monarque, para quem segue o Monarque, que o nosso ordenamento jurídico é diferente do ordenamento jurídico americano. O nosso americano, que eu falo, é estadunidense, tá? A gente também está no continente americano. Nos Estados Unidos, se tem ali o ordenamento jurídico baseado no como ou LOL. Eles utilizam as leis para poder aplicar a punição, mas também utilizam tradições, normas, costumes que eles têm para gerar precedentes. No Brasil, não. A gente utiliza o precedente, a gente utiliza o ordenamento jurídico baseado no civil LOL, ou seja, é um princípio positivado. Se tem ali a lei que pune aquele crime, aquele crime vai ser punido. Se não tem a lei que pune aquele crime ali, não vai se pegar costumes, não vai se pegar hábitos para poder colocar em prática a punição para aquele crime. Se tem punição, ela será aplicada, se existe penalidade legal. Se não tem, a gente pode reclamar, xingar, espenhar, mas se não tem punição legal estabelecida, não teremos. Então não adianta você falar, porque nos Estados Unidos, a gente não está nos Estados Unidos. A gente está no Brasil, a nossa Carta Magna é a Constituição Federal de 1988, e a gente precisa seguir o que está nela e o que está em outros códigos também que complementam a nossa Constituição e vice-versa. Tal? Porque é isso que parece que ele está querendo colocar. Tipo, todo mundo que está falando porra, STF, vocês estão vacilando, vocês não estão cumprindo a Constituição, vocês estão censurando, vocês estão ajudando um time político e não o outro. O que está acontecendo ali? Isso é errado? Não, não, agora a gente é milícia digital. Volto a dizer, essas pessoas que estão criticando o STF, que estão dizendo que na opinião deles o STF tem lado, que essa postura é muito triste, lamentável, essas pessoas estão exercitando a liberdade de expressão. Diferente das pessoas que estão indo, por exemplo, para as ruas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, ameaçar ministros do STF, ou no caso do Brasil, pedir que você tenha um golpe de Estado. Isso transpassa, transcende o limite legal. Por quê? O Monarca vai citar a Constituição já já, mas eu vou falar para vocês. Eu vou tentar deixar o vídeo correr, porque aí esse vídeo vai ficar muito grande. Já adianto para vocês, vai ter no mínimo uns 30 minutos, mais ou menos. Mas eu já vou adiantar para vocês que o que ele está falando não tem respaldo legal. Ele está aqui dando a interpretação dele freestyle, que não tem nada a ver com a Constituição. Eu vou deixar ele falar um bocado, depois eu vou mostrar na Constituição o que é que estabelece a lei e o direito de ir e vir, de liberdade de expressão e tudo mais. Eu sou milícia digital, por estar indignado com ele rasgando a nossa carta magna e enfiando no cu. Aí agora eu sou uma milícia digital. Tá bom, continue ali. Europeus e também sul-americanos, esse ataque das milícias digitais é um ataque à democracia. É um ataque à liberdade. Qual é o ataque das milícias digitais, à democracia e à liberdade? Deixa eu tirar aqui essa publicidade, né? Mas só para responder ali o que ele está falando, né? Qual que é o ataque das milícias digitais à democracia e à liberdade? Por exemplo, quando as pessoas vão para a porta de quartéis monarca e pedem intervenção militar, golpe de Estado, por exemplo, eles estão inferindo ali, eles estão transgredindo o que estabelece a Constituição brasileira no que diz aqui. Eu vou trazer para você aqui já alguns artigos que eu já vou adiantar aqui porque durante o vídeo ele vai falar muito de abobrinha, então eu já vou trazer respaldo legal para vocês aqui de tudo que a gente vai falar. Tá bom? Deixa eu só ver quanto tempo já tem o vídeo aqui. Já tem 12 minutos, mas vai ter muito mais de 20. Já adianto para vocês, tá? Essa aqui é a nossa carta magna, a Constituição Federal, tá? E no artigo 5º a gente fala sobre direitos individuais e coletivos. E aqui a gente fala, por exemplo, no artigo, no inciso, no artigo 5º, inciso 16, é o seguinte aqui, ó. Todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. No artigo, no inciso 17, fala sobre o que está acontecendo, por exemplo, agora. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, monarque. As pessoas podem se reunir para protestar contra o STF, para dizer que não gostam do alastra de morais, para dizer que querem que ele saia do poder, que ele seja pitimado, mas não pode, por exemplo, exigir que ele seja morto, não pode exigir golpe militar, porque a própria Constituição que você tanto cita está aqui, no artigo 5º, inciso 17, estabelece. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Na própria Constituição, monarque, que você cita tanto também, aqui no inciso 44, do mesmo artigo 5º, e aqui eu já vou avisar para o monarque que ele é meio preguiçoso, ele não gosta de ler, isso está claro, ele é quase um papagaio, ele ouve alguém falar e repete, ouve alguém falar e repete, ele pode ler só o artigo 5º da Constituição, que no artigo 5º já tem vários incisos ali que você vai entender que tudo aquilo que você está defendendo não tem base legal. Não vou nem pedir para você ler código penal, porque você vai acabar tendo mais preguiça ainda, mas lê só o artigo 5º da Constituição. A Constituição tem mais de 200 artigos, 250, você vai precisar ler basicamente um artigo e os seus incisos. E olha o que diz aqui, monarque, o artigo 5º, inciso 44, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis, como esse que a gente está vendo na porta dos quartéis, ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Qual que é a ordem constitucional? Tripartição dos Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e o Estado Democrático. Ou seja, o povo escolhe os seus representantes para que estes exerçam ali, no Congresso, nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, os interesses do povo. Só que olha que interessante, monarque, no início do vídeo eu falei aqui que nenhum direito é absoluto, inclusive até o próprio direito à vida. Como assim, Carlito? No Brasil não tem pena de morte, certo? Certo, em via de regra. Mas como nenhum direito é absoluto, no artigo 5º, inciso 47, são estabelecidos aqui, por exemplo, quando se pode ter pena de morte, por exemplo, no Brasil, prisão perpétua, trabalhos forçados, ou banimento, ou até mesmo punições cruéis. Em casos, está ali, inclusive, estabelecido o que está a Constituição, diz a Constituição no artigo 84, que fala sobre guerra declarada e tudo mais. E aqui, por exemplo, tem pena de morte no Brasil. Em casos de guerra declarada. Tem prisão perpétua em caso de guerra declarada. Tem trabalho forçado em caso de guerra declarada. Banimento, punições cruéis. Claro que existem os critérios ali também, para que se apliquem essas penas, mas só para que vocês entendam que nenhum direito é absoluto. Fechou? Você sinta, inclusive, também, que eles descondenaram Lula, que isso e que aquilo, e que é um absurdo, nesse momento, dizer que o Lula não é culpado, por causa disso e daquilo, que o Lula foi condenado e tudo mais. Até que as pessoas sejam condenadas, e o julgamento saindo no trânsito e julgado, ela não pode ser considerada formalmente culpada. Ela pode ser condenada em uma instância, em duas instâncias, mas não pode ser considerada culpada até que se saia a condenação no trânsito penal, no trânsito em sentença penal julgada. Certo? E olha o que diz aqui, inclusive, o artigo 5º de Novo Monarca, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quer um exemplo de quem é que foi beneficiado com isso, Monarca? Você. Quando você foi, por exemplo, na delegacia prestar depoimento sobre algumas coisas relacionadas a consumo de droga, ou apologia a drogas, sobre a defesa ou não do partido nazista e do nazismo no Brasil, você teve direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. E sabe por que isso foi garantido a você, Monarca? Porque a gente vive uma democracia. Tá bom? Mas vamos seguir aqui para as abobrinhas, que o Monarca vai continuar falando aqui. Eu vou tentar rebater. Porque, para mim, o maior ataque à democracia e liberdade é você instalar uma censura institucionalizada no país. Isso é um ataque à democracia e um ataque à liberdade. Você acabou de se colocar, Alexandre, como o Deus sobre a verdade e a mentira em tudo que acontece no Brasil e como órgão censurador de toda a internet, de todos os meios de comunicação. Pelo amor de Deus, você não percebe que isso é um ultraje? Você não percebe que você está tremendamente fora das linhas que constituem o seu trabalho como um membro do Estado, como um servidor público? Você não percebe que você pegou e cometeu a maior afronta que você pode fazer na democracia, que é parar de seguir a Constituição? Então, aí a gente vê a questão da dissonância cognitiva do Monarca. Não é a burrice mesmo, a palavra é essa. Porque ele botou na cabeça que os ministros do STF não cumprem a Constituição. Aí você pergunta, baseado em quê? Ele disse que o ministro Alexandre de Moraes pegou a Constituição, enrolou e enfiou no... Eu não vou dizer aqui, mas ele disse que enfiou naquele lugar lá. E, para mim, o que está claro é que quem enfiou isso nesse lugar ou que basicamente acendeu e queimou fumando um foi o Monarca. Porque eu mostrei para vocês aqui o que é que a Constituição fala sobre tudo isso que esse jovem que está pedindo para ser preso com as pautas que ele está defendendo, atos antidemocráticos, incentivando ataques a outras pessoas ali. Eu nem citei ainda o que estabelece o Código Penal, que eu vou trazer já já para vocês também, em específico no artigo 359. Tá? Eu avisei, inclusive, a pessoas próximas do Monarca que ele pode ser preso a qualquer momento se ele continuar com essa narrativa. E as pessoas que eu tive contato falaram, Carlito, a gente já lavou as mãos. O Monarca é o cara cabeça dura, ele acha que ele está certo, a família não consegue exercer influência sobre ele, ele se acha autônomo, independente. Então, a gente decidiu que, infelizmente, se ele tiver que pagar o preço, vai pagar o preço. É uma afronta, cara. E você está censurando os outros, não vem com esse papinho, não, que os outros que estão atacando a democracia, quem está atacando é você. Eu não vi nenhum cara, nenhum bolsonarista falando merda na internet, que foi qualquer risco para a internet. Bom, só para lembrar, né, o que o Monarca nunca viu nenhum bolsonarista falando merda na internet, por exemplo. Teve bolsonarista que ofereceu dinheiro para matar Lula, teve bolsonarista que ameaçou demitir funcionários, basicamente porque iam votar contra o Bolsonaro, teve bolsonarista, por exemplo, que esfaqueou pessoas na rua, que matou pessoas na rua, porque tinha opiniões divergentes. Teve bolsonarista que ameaçou o ministro do STF, tá? Tem bolsonarista, como é o caso do Roberto Jefferson, que recebeu a polícia a tiro e avisou, inclusive, isso em vídeo publicado na internet. Então, a gente vê que o Monarca, ele está nesse mundo fechado e eu entrei em contato com as pessoas que eu sei que são amigas dele, não é porque eu tenho opinião do Monarca, não. É porque ele vai escalar cada vez mais e ele já está indo para o nível do Alex Jones. Para quem não sabe quem é o Alex Jones, ele foi banido das redes sociais, ele é um conspiracionista americano, ele junto com o Paul Joseph Watson foram banidos ali porque disseminaram informações falsas, absurdas, em específico o Alex Jones, do caso ali que ele chama de Pizzagate, que ele dizia que existia uma pizzaria nos Estados Unidos, que Obama, que Hillary, que Bill Clinton se reuniam para poder abusar de crianças e aí um maluco foi lá um dia, metralhou essa tal pizzaria, ele teve de vir a público e dizer que não, não era isso não, vocês se confundiram. E teve o caso de Sandy Hook, que foi atentado naquela escola primária, que várias crianças morreram e que ele disse que, na verdade, é mentira, as crianças não morreram, são atores e atrizes e que os pais das crianças estavam envolvidos nessa fraude e que receberam o dinheiro do governo dos Estados Unidos. Sem falar em tantas outras coisas, ele criou um canal no YouTube e tinha um programa chamado Infowars, que era Guerra de Informações, onde o papel dele era disseminar informação falsa e o próprio Alex Jones admite isso, por isso que ele está, inclusive, sendo processado, por isso que ele foi condenado a pagar uma multa de um bilhão de reais, porque ele fazia de forma deliberada para ganhar dinheiro, Monark. Você vai ver ele defender o Alex Jones mais à frente. Eu não vi ninguém falando alguma coisa que ia destruir. Meu Deus, até parece que palavras ou textos na internet são capazes de destruir uma democracia inteira. São, Monark. São, sim. Inclusive, a gente conseguiu derrotar o Bolsonaro porque a gente começou a ter o controle da narrativa pelo menos parcialmente ali em alguns lugares. Porque até então, quem controlava a narrativa era o MBL, quem controlava a narrativa era a extrema-direita, que inclusive você fez parte e está fazendo agora de novo com esse discurso, que foi a extrema-direita que atacou a Dilma, que defendeu o Bolsonaro. Se é uma democracia de verdade sólida, quem que pode produzir um texto ou uma imagem ou um vídeo que vai simplesmente destruir a democracia? Então não se engane, quando ele fala que ele está protegendo de grupos que estão destruindo a democracia, não. Você traduz isso, ó. Existem inimigos políticos meus E detalhe, o vídeo dele está sendo publicado normalmente no YouTube, ele dizendo que está sendo censurado. Está ali, é o Monark Talks Cortes. A plataforma do YouTube tinha proibido ele de criar outros canais para ser monetizado. O canal do Monark não estava monetizado por causa da situação toda envolvendo aquela falar do nazismo, mas o Monark Talks oficial está monetizado e está conseguindo publicar vídeo sem problema. Eles estão usando a internet para minar o meu capital político para impedir que eu tenha o poder de censurar todo mundo. E esses caras eu não dá para aceitar porque eu quero continuar no meu jogo de censura aqui. Então eu vou demonizar eles e colocar como inimigos da democracia e assim validar ainda mais toda a censura e todo o meu autoritarismo no cargo. É isso que ele está falando, mas continua. Se Moraes fosse autoritário, você já estava preso, babaca. Sob o falso manto de liberdade de expressão sem limites, o que se pretende é corroer a democracia. Ou seja, o falso manto da liberdade de expressão sem limites. Ou seja, ele já aí, ele coloca que na cabeça dele tem limites à liberdade de expressão. Na verdade, Monark, quando você tirar do rabo a Constituição e for ler, você vai ver lá que a Constituição, ela estabelece alguns limites legais. Inclusive, olha que interessante. Eu vou trazer aqui para você de novo aqui, só para mostrar aqui. Eu vou voltar aqui para a tela, mas só para mostrar aqui para vocês o que estabelece aqui a própria Constituição também sobre esse lance da liberdade, né? Que ele tanto cita ali, liberdade e tudo mais. Está aqui no artigo quinto. Deixa eu só achar aqui para vocês. Artigo quinto. Artigo quinto, inciso... Inciso quarenta e sete. Quarenta e sete, não. Inciso quarenta e seis. Está aqui, olha. Olha o que estabelece aqui o artigo quarenta e seis da Constituição. Que o Monark está falando como se fosse um garantista morco, como se ele tivesse escrito a Constituição. Está aqui, olha. A lei regulará a individualização de pena e adotará entre elas as seguintes. Privação ou restrição de liberdade, perdas de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, Monark. Como eu disse para vocês, como para você específico, nenhum direito é absoluto. Você não pode, sobre o manta de que você tem direito à liberdade de expressão, cometer crimes, alegando que você está cometendo ali, praticando o seu direito de liberdade de expressão. Porque os direitos são individuais, mas você precisa ter responsabilidade coletiva também. A questão é, quem está falando que não tem limites à liberdade de expressão, não é um grupo de milícias digitais. É o povo, porra. Somos nós, dizendo que não tem limite à liberdade de expressão. Então, Monark, vamos voltar para a Constituição, que você fala tanto da Constituição. Então, vamos aqui para a Constituição, no seu início aqui, já que você disse que é o povo, né, que determina sobre o que é liberdade de expressão, tá bom? Vamos aqui, ó. No parágrafo único do primeiro artigo da Constituição, tá aqui, ó. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Ou seja, os representantes do STF, queira você ou não, goste você ou não, são nossos representantes também. Então, a nossa democracia, que é representativa, permite que a gente passe o poder para representantes do poder executivo, legislativo e judiciário, para que eles tomem por si a gestão pública, para que as leis sejam cumpridas, sejam criadas e aplicadas. O papel do poder legislativo, legislar e criar leis. Do executivo, executar a criação das leis, em específico, em alguns casos, ali, sancionar. Mesmo que, em alguns casos, mesmo com a ausência da sanção presidencial, se pode ter ali a aplicação da lei. Eu já expliquei isso no meu curso básico de ciência política, vocês podem entender. E o papel do judiciário é fiscalizar a aplicação das leis. Além de todos esses papéis que eu já falei, a função de um poder é também fiscalizar o outro poder. O executivo fiscaliza o judiciário, o judiciário fiscaliza o legislativo e assim por diante. Não é o Estado que tem que dizer o que alguém pode falar ou não. Isso é um absurdo, isso não acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não diz o que você pode dizer ou não. Você não está nos Estados Unidos. Quando você for para lá, você vai viver sobre a manta da carta magna do nós, o povo. Enquanto você estiver no Brasil, você vai viver sobre a manta da carta magna de 1988. Ponto final. Tira a Constituição do rabo e bota na mão para você ler. Apesar de estarem acontecendo coisas erradas em relação à liberdade de expressão, nos Estados Unidos também. Como o Alex Jones, um radialista, que foi multado em um bilhão de reais por desacreditar de um fato. Então, o fato que ele desacredita, só para vocês saberem o que é que o monarca está defendendo. O Alex Jones, já aparece ali fake news. O fato que o Alex Jones acredita. Ele propagou fake news. O Alex Jones, a dialista que propagou fake news sobre massacre em escola nos Estados Unidos, é condenado a pagar cerca de 5 bilhões em segundo julgamento. Ele mentia que não houve massacre na escola de Sandhook, com 20 crianças e 6 adultos que foram assassinados. Jones afirmava que o caso era armação para restringir acesso a armas no país. E ele, inclusive, chega a confessar que divulgava as informações que eram sabidamente falsas. Tá bom? Aqui, vamos ler aqui a matéria para vocês verem. Alex Jones, radialista do programa de rádio dos Estados Unidos, Infowars, foi condenado nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, dia das crianças inclusive, olha que interessante, né? A pagar quase 1 bilhão de dólares, cerca de 5 bilhões de reais. Eu falei 1 bilhão de reais no início do vídeo, mas é 1 bilhão de dólares. Eu até falei nos outros vídeos também, 1 bilhão de reais, mas é 1 bilhão de dólares. Por dizer no ar que o massacre na escola de Sandhook, em 2012, era uma farsa inventada pelo governo americano. De acordo com o jornal New York Times, o júri, segundo o julgamento do caso, considerou Jones culpado por difamação após o apresentador passar anos acusando famílias das vítimas e outros envolvidos de serem autores no ataque. 20 crianças e 6 adultos foram assassinados. Por causa das mentiras contadas por ele, as famílias foram ameaçadas pessoalmente e na internet. O valor da denização vai ser dividido entre as partes das queixas, que são 14 familiares de vítimas, um agente da FBI, o William Anderberg, que foi alvo de perseguição por conspiracionistas. E cada valor foi determinado pelos jurados, de acordo com os testemunhos e outras provas, para determinar o tamanho do dano feito contra as suas reputações e da invasão de suas privacidades. Jones ainda deve encarar um terceiro julgamento sobre suas mentiras em relação à vítima de Sandhook, em agosto. Na primeira ação, ele foi condenado a pagar 250 milhões de reais. E aí quando você vem aqui para o caso do próprio Alex Jones, deixa eu só separar aqui para vocês verem. Alex Jones admite que mentiu. Tem depoimento, tá gente? Está a esposa dele dizendo que ele foi mudando ao passar do tempo, tá? Cadê? Aqui, ó. Opa, aqui é um vídeo do YouTube, deixa eu tirar. Ele admite que mente aqui, porque eu não vou encontrar o vídeo agora para mostrar para vocês, tá? Mas está aqui, ó. Nesse vídeo aqui, por exemplo, ele fala que mentiu mesmo, né? Nesse vídeo aqui que vai estar, que eu não vou publicar, que eu não sei de quem é. Mas ele admitiu que mentiu. Ele admite em vários materiais que ele mentiu. Está aqui, ó. Teórico da conspiração é condenado a pagar 45 milhões de dólares por negar o massacre de Sandhook. Está aqui, ó. E ele admitiu que era mentira para tentar. Ele admitiu que ele realmente falou. Porque ele foi movido pela emoção e tudo mais, mas que ele percebeu que era mentira. Vocês vão encontrar material aqui. É muito fácil encontrar ele admitindo que é mentira. Alex Jones admite que mentiu sobre Sandhook. Quer ver? Se eu não me engano, é assim que vai estar aqui. Sobre Sandhook. Alex Jones. Alex Jones. As mentiras de Alex Jones. Aqui, ó. Alex Jones admite que o atentado de Sandhook foi 100% real. Eu vou deixar para vocês o material aqui, mas só para vocês verem quem é que o Monark está defendendo. Desacreditou de um fato e agora ele perdeu um bilhão de dólares por desacreditar de um fato. Aí você fala assim, pô, mas aí ele desacreditou de um fato, você é burrice, pô. Tá, eu posso até concordar que é burrice. Mas e aí, o ser humano não tem direito de ser burro, de estar enganado? Quantas vezes o... Direito de ser burro tem, a prova é que você está aí ainda, né? Você já não se enganou na sua vida? Ou já acreditou... Ou quantas vezes você acreditou em algo que não era verdade? Já aconteceu comigo. Então, se ele acreditou em... Já aconteceu, Monark? Não está acontecendo, não? Se ele não é o que não era verdade e falou algo que não era verdade, ele não tem que ser punido em um bilhão de dólares por isso. E está acontecendo nos Estados Unidos. Mas vamos continuar aí. A liberdade nos seus três pilares. Na liberdade de imprensa... Uma vez... Pausa. Liberdade de imprensa. O cara censurou um documentário. Mandou censurar. O documentário do Brasil Paralelo não foi censurado. Como o Brasil Paralelo poderia gerar um fato falso durante o intervalo do primeiro para o segundo turno, o ministro disse que o documentário só poderia ser lançado no dia 31 de outubro. Um dia após a eleição. Então, se o documentário foi censurado, por que que saiu? O documentário do Brasil Paralelo, cara. Como que isso é liberdade de imprensa, velho? Como que ele consegue ter a pachorra de falar de liberdade de imprensa quando ele censura um documentário? Na época de eleição, porque ele sabia que a verdade que estava no documentário era prejudicial à campanha do político que ele escolheu que tinha que ser eleito, pô. Aí, vamos pegar aqui pra você. Qual que é a verdade que o Brasil Paralelo trouxe? Qual que é a prova que o Brasil Paralelo tem? Você entendeu os crimes que o Monark pode estar cometendo? Eu não vou ver o vídeo todo aqui, porque isso não vai ficar maior do que já está. A gente já está aqui nesse material há meia hora, mas só pra vocês entenderem aí o material. Eu vou deixar as fontes. Se quiser ver o vídeo do Monark na íntegra, veja. Mas está aí, o Monark está a um passo de ser preso. Se ele continuar radicalizando, ele fala mais coisas absurdas nesse vídeo que eu não vou botar aqui. Mas se ele continuar nesse caminho, ele vai ser preso e não vai demorar muito. Tá bom? Compartilha esse vídeo se você acha importante. Se inscreva no canal, deixa like. Siga a gente nas redes sociais. Esse vídeo vai estar publicado no Facebook também. Se pudesse tornar membro do canal, se torne. Se pudesse ser um apoiador através do nosso Pix também, do nosso Apoia-se Seja. Esse aqui é o Pix do nosso canal. Marca alguém que você acha que é importante ver esse vídeo. Porque como eu sempre digo aqui no final do vídeo, a partir de agora, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.